Aê! Pausos loucos! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Tio Louco pra falar novamente desta que está sendo pra mim uma das melhores séries que eu tô assistindo ultimamente e tá se demonstrando ser talvez a melhor série de Jornada nas Estrelas que eu já tenho assistido, tá? Porque, olha, é muito bom, né? Eu sou tracker há muito tempo, assisti a série clássica na TV desde criança e assisti todas as séries de Jornada nas Estrelas umas três vezes teve séries que eu assisti cinco, seis vezes, toda a série, né? A Nova Geração, Deep Space Nine, Voyager, Enterprise com Archer Então eu gosto muito de Jornada nas Estrelas e tá sendo um deleite assistir aqui Strange New Worlds E eu vou falar sobre esse terceiro episódio, eu já fiz um vídeo falando do geral da série, tá? O que eu tô achando e eu vou falar desse terceiro episódio aqui E, olha, manteve o padrão de qualidade, manteve o padrão de história, de roteiro, tá? Se confirmando ser realmente um verdadeiro Jornada nas Estrelas, tá? E a qualidade, o design, a identidade visual, né? Eles tentam ficar parecidos lá com a série clássica da década de 60 em termos de estética não só das pessoas, até do cabelo da primeira oficial lá lembra os cabelos da década de 60 como a estética da nave, mas de uma maneira moderna tá muito bem feito, né? E essa história desse terceiro episódio por enquanto sem spoilers, mas depois quando eu for dar spoilers eu aviso é muito bem feito muito divertido você não precisa assistir os outros Jornadas nas Estrelas pra assistir o Strange New Worlds, tá? Se desenvolveu muito bem a história aí do terceiro episódio começo, meio e fim voltando às origens, né? de cada episódio da série ter uma história em si dentro de uma grande história mas tem uma história com começo, meio e fim e usando toda a equipe pra poder solucionar o que tá acontecendo naquele episódio e não focado em apenas um personagem mas usando toda a equipe e tal às vezes eles vão dar destaque a um personagem ou outro pra desenvolver mais um personagem na série o que acaba criando empatia de você com o personagem em si ok? Novamente, eu vou meter o pau aí no Jornada nas Estrelas Discovery e Picard porque isso aqui sabe? tá sendo um tapa na cara daquelas séries principalmente do Discovery que eu chamo de Lacrovery o terceiro episódio abordou temas como preconceito preconceito e relações humanas de uma maneira tão é... do estilo de Jornada nas Estrelas como sempre foi sem precisar lacrar sem precisar jogar na cara sem, sabe fazendo o público engolir qualquer tipo de ideologia ele abordou o tema do preconceito é... e foi muito legal muito legal mesmo em ver parece que é de propósito parece que os diretores dessa série quando eles nesse episódio abordaram o tema do preconceito as relações humanas o drama pessoal de um dos personagens eu já vou falar mais especificamente dando spoilers, tá? mas por enquanto sem spoilers quando eles abordaram isso os produtores parece que eles estão falando para os produtores do Discovery olha, é assim que faz é assim que você faz uma coisa bem feita sem precisar lacrar que o público não vai gostar o público quer ver um verdadeiro Jornada nas Estrelas e esse é um verdadeiro Jornada nas Estrelas beleza agora dando spoilers aí tá? porque tem algumas coisas que eu quero comentar sobre esse terceiro episódio que são bem legais é... temos aí a tripulação indo para um planeta para averiguar uma colônia iridiana que... os colonos sumiram eles estão investigando lá mas com uma janela curta de tempo porque tem uma tempestade iônica muito forte no planeta ok os iridianos é uma raça que eles usam engenharia genética para poder se modificar para se adaptar ao meio ambiente em vez de eles terraformarem um planeta para se adaptar a eles eles usam engenharia genética para eles se adaptarem ao planeta que eles estão então é uma raça que não tem problema nenhum os iridianos com engenharia genética né? enquanto já a federação por causa da terra e as guerras eugênicas é... vamos lembrar de Khan né? que tentou dominar o mundo aí e teve uma guerra que quase destruiu a humanidade os melhorados geneticamente humanos detonaram na terra e quase destruíram e teve uma guerra que traumatizou e aí a manipulação genética na terra e na federação foi proibida e existe muita discriminação contra os melhorados a base do episódio é isso né? então é muito legal certas cenas né? o desenvolvimento humano os dramas né? quando por exemplo você chega lá o engenheiro para ver o que aconteceu com o transporte porque eles tem um problema para transportar por causa da tempestade iônica ele entra no no consultório médico para poder ver o transporte o transporte médico e o médico da nave fica nervoso no início você não entende o porquê fica nervoso tem certas coisas sutis nesse episódio que eu vou falar aqui que às vezes é difícil entender e muita gente que viu não entendeu o médico fica nervoso você vai entender depois que é porque o transporte está armazenando a filha dele que está com uma doença terminal e ele mantém ela em estado em deixa ela em stand by deixa ela pausada por causa da doença terminal dentro do buffer do transporte médico e ele fica nervoso e aí esse médico aqui esse médico aqui um excelente ator estou adorando esse médico médico olha maravilhoso esse ator aqui as expressões dele a forma que ele fala ele ficando nervoso que o engenheiro foi mexer no transporte e é um segredo que a filha dele está armazenada lá e aí ele desliga sutilmente as luzes quando o engenheiro mexe e o engenheiro poxa as luzes não deviam ter apagado porque eu mexi nisso aqui aí ele dá uma bronca no engenheiro o engenheiro sai e aí quando o engenheiro sai ele liga as luzes sutilmente e aí você fica meio sem entender o que aconteceu no início até eu não entendi que era o médico que tinha apagado as luzes para fingir que foi algo que o engenheiro fez para poder dar uma bronca no engenheiro para tirar ele dali aí depois ele vai sutilmente lá e pá liga a luz muito legal muito legal mesmo e também o drama da primeira oficial que a gente descobre ser uma iridiana então quando ela absorve a doença que ela começa a brilhar você fica sem entender o episódio dá várias dicas sutis que ela é uma iridiana antes de dizer literalmente que ela é porque primeiro ela brilha para queimar a doença dentro dela depois mas isso não é explícito você fica o que está acontecendo aí depois ela está vendo o banco de dados da nave e ela vê uma pesquisa sobre a manipulação genética dos iridianos e como eles tratam doença e aí mostra uma menina brilhando como ela para queimar a doença uma imagem de uma menina e aí a série está dando uma dica olha está vendo essa menina iridiana que está brilhando então a primeira oficial também brilhou para queimar a doença então a primeira oficial é também uma iridiana a série está dando uma dica entendeu tem uma hora porque todo mundo que é contagiado por essa doença eles tem que ficar perto da luz fica viciado em luz até o ponto de se queimar de se matar então o engenheiro quase se mata transportando parte do núcleo do magma do núcleo do planeta para ele poder ter a luz ali e a primeira oficial tonteia ele e chega lá bota ele no ombro e leva ele carregado numa cena dramática quando eu li aquela cena eu já acho essa primeira oficial linda eu acho uma das mulheres mais lindas que eu já vi quando ela bota ele lá e leva a primeira oficial aqui bota ele carregado no ombro eu li assim não apaixonei tô apaixonado por essa mulher aí leva pra enfermaria até a enfermeira fala como é que você tá conseguindo carregar ele essa cena dela carregando ele já é outra dica que a série tá dizendo olha ela é melhorada ela é geneticamente modificada ela é uma iridiana a série tá dando as dicas isso é muito legal é um roteiro inteligente é um roteiro bem fechado que vai te dando dicas sutis pra você perceber o que tá acontecendo antes da história revelar aí depois ela revela pro médico que é iridiana etc e tal né a cena do pai que com o Spock que ficou preso no planeta e ele vê aquelas criaturas que eles não sabem o que são né e aí você vai deduzindo né antes do Spock falar literalmente eu deduzi que aquelas criaturas de energia eram os colonos né e é bem que ficaram viciados em luz também e saíram correndo em direção a tempestade iônica tem uma hora que isso não é muito isso não é explicado no episódio né mas eu tenho a minha teoria pessoal que eu vou falar aqui tem uma hora que eles estão lá naquele centro de informação iridiano e aí um um dos pergaminhos digitais que tem ali é tipo um pergaminho digital ele salta do local que ele é guardado sozinho ele se move sozinho como se fosse um fantasma né aí ele sai sozinho tipo assim lê isso aqui né sozinho né aí o Spock olha pro capitão e fala fascinante né o que que tá acontecendo o negócio saiu sozinho por que que aquilo saiu sozinho dando a informação do que aconteceu com os iridianos o que eles queriam saber tava naquele pergaminho na minha teoria é que os iridianos eles por causa da doença e modificação genética e das coisas que aconteceram naquele planeta os colonos eles saíram de fase quântica e estavam no estado quântico diferente da matéria normal então os iridianos estavam ali estavam ali então quando o negócio sai da parede é um iridiano que conseguiu tirar o negócio fora da parede pra eles lerem só que eles não conseguem ver os colonos que tão fora de fase eles só conseguiram ver os colonos que tão fora de fase quando a tempestade iônica chegou e a carga da tempestade iônica dos elétrons dos íons fez com que eles ficassem aparentes e eles até protegeram o Pike e o Spock pra eles não morrerem interessante a série não explica isso de maneira direta fica implícito eu posso estar até errado nisso mas foi o que eu entendi entendeu depois como o capitão tratou a primeira oficial tem uma coisa importante pra falar aqui que é o final do episódio mas antes do final quando o capitão ele trata ela fala pro capitão que ela é uma iridiana tenta dar baixa o capitão não deixa muito legal depois quando ela vai confrontar o médico o problema que aconteceu foi que o biofiltro do transporte ele não funcionou porque a gente teve que passar pelo transporte médico e você não deixou atualizar o transporte médico quando a nave tava na doca porque tem algo armazenado ali o que que tá armazenado ali que é tão importante pra arriscar a vida de toda a nave e o médico olha eu não sabia que isso acontecesse se eu soubesse eu não teria deixado aí ele explica que a filha dele que tá em estado terminal ali sabe esse ator que faz o médico da nave olha é um dos meus atores preferidos se não preferido da série tá porque as expressões como ele atua sabe quando ele chega fala pra ela não olha eu vou dar baixa eu vou me entregar você só me permite que eu me despeça da minha filha aí ela fala não quando ela fala não a expressão que ele faz ele passa aquela emoção o ator passa a expressão a emoção através da expressão dele de uma forma muito legal é um excelente ator aí ela complementa não eu vou mandar uma linha direta de energia pro transporte pra sua filha ficar segura e aí ela fala espero um dia poder conhecer sua filha e tal quer dizer ela tem a mesma benevolência com o médico que o capitão pai que teve com ela a mesma benevolência né muito legal e aí no final ela se indaga e aí vão falar do preconceito que foi um dos temas principais desse episódio quando ela fala não o capitão aceitou do jeito que eu sou disse que eu era um exemplo mas eu salvei várias vidas eu sou uma heroína se eu não tivesse feito isso será que o capitão iria aceitar tão bem eu ser uma iridiana será que o capitão iria aceitar tão bem já que a federação tem muito preconceito com os aumentados por causa das guerras eugênicas será que o capitão iria aceitar eu ser uma iridiana se eu não tivesse salvo todo mundo se eu não tivesse feito uma heroína aí ela fala a frase principal do episódio quando será suficiente apenas ser um iridiano aqui ó o ator do médico que eu tô achando muito bom é o meu preferido da série né quando quando vai ser suficiente ser um iridiano muito legal isso porque a série tratou do tema do preconceito sabe de uma maneira tão jornada nas estrelas tão ficção científica sem ser aquela coisa explícita do 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 discovery né dando uma aula de como faz o negócio porque aquela primeira oficial iridiana é um arquétipo de todo mundo que sofre preconceito na nossa sociedade quando vai ser suficiente ser apenas uma iridiana quando vai ser suficiente apenas ser uma pessoa negra quando vai ser suficiente ser um índio quando vai ser apenas o suficiente ser um homo um trans pra você poder ser respeitado sem discriminação então ela representa todo mundo que sofre preconceito em nossa sociedade é uma crítica ao preconceito quando o médico vira pra pra ela e fala antigamente na nossa sociedade a gente tinha os nossos preconceitos e só que a gente vai evoluindo mas os preconceitos vão mudando antigamente era preconceito contra o sangue vulcano agora o preconceito mudou é o preconceito contra o sangue iridiano e eu como sou um homem de ciência eu sou um médico eu não tenho isso muito interessante né o cara usando a ciência pra dizer todo esse tipo de preconceito é bobagem eu sou um cientista ou seja eu tenho ciência das coisas o suficiente pra não ter preconceito olha maravilhoso maravilhoso eu sei que eu tô me estendendo aqui tá sendo um deleite assistir jornada nas estrelas strange new worlds tá sendo um deleite tá podendo falar sobre isso por isso esse vídeo tá longuíssimo e recomendo fortemente que vocês assistam olha essa série tá dando um pau em jornada nas estrelas discovery e jornada nas estrelas picar é assim que se faz tá eu vou fazer um vídeo só pra meter o pau no discovery e explicar mais detalhadamente o porquê que eu critico tanto tanto o discovery o star trek discovery eu vi um comentário de uma pessoa numa live falando assim não se fosse a michael burn nesse episódio ela teria descido no planeta sozinha teria metido porrada nos alienígenas iridianos teria descoberto a cura sozinha teria voltado a nave curado todo mundo é isso é mais ou menos isso mesmo o que a pessoa escreveu numa live satirizando a situação se fosse jornada nas estrelas discovery a michael burn ela teria resolvido tudo sozinha teria descido dado porrada encontrado a cura voltado curado todo mundo entendeu isso é jornada nas estrelas não jornada nas estrelas é sabe essa equipe da nave é a tripulação entendeu resolvendo as coisas juntos cada um na sua especialização é fantástico mas eu vou deixar pra falar mais disso em outro vídeo eu quero agradecer muito vocês terem esse vídeo visto esse vídeo até aqui valeu mesmo deixe o seu like deixe comentário estão gostando não estão assistindo vão começar a assistir sobre jornada nas estrelas podem deixar perguntas no comentário aí que eu leio todos e respondo muito grato mesmo por terem assistido se inscreve liga o sino tá bom recomendo esse vídeo pra amigos e valeu muito grato pela audiência de vocês vida longa e próspera e que a força esteja com vocês até o próximo vídeo valeu